Tipo assim, tem uma pausinha Daí ele já manda o refrão do outro cara É muito louco, é tipo, é tipo Chá, bolada na blunt Só pra não esquecer dessa tua Bande gigante, eu tô fumando já Vou dançar o bolado, minha vida entrou no voo Saindo com tua premium Ainda compro coisas importadas Mesmo com os alo batendo em cima Nego, ela vazou, mas ela volta Quando eu te pedir, tu dá uma voltinha Eu tô namorado, é mó boral Confesso que eu te vi, você nega, eu disse que tu gosta Só fica assim, só vi bem grande pro mano do Rio Mas sigo o beat, cê nunca me viu Cap, cozinha, sabe?